Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao oitavo episódio da nossa série de Bloodborne. Eu não postei vídeo ontem da série porque não deu tempo de eu gravar na segunda-feira. Eu sempre tenho que gravar um dia antes do dia de postar, pelo tempo de edição, renderização, upload, etc. E eu não consegui gravar na segunda-feira, por isso eu só tô gravando hoje, na terça-feira. E a gente vai continuar de onde a gente parou. Como vocês puderam perceber aqui embaixo nesse layout, eu vou ter que mudar ele no próximo episódio, mas vocês conseguem perceber que a gente finalmente alcançou a nossa meta de 600 quantos para comprar a nossa placa de captura. Aí eu tenho certeza que alguns de vocês vão perguntar, vão querer saber quando vão começar as lives de PS4. As lives de PS4 vão começar assim que eu conseguir pegar a placa de captura. Eu expliquei em live por que eu tenho que esperar e tal, o que eu tenho que esperar para poder pegar essa placa. Mas não depende agora de mim. A gente conseguiu juntar o dinheiro, agora é só esperar que ela vai vindo, tá bom? Muito em breve a gente vai estar com ela para poder jogar, fazer as lives de Buenas. O que aconteceu no último episódio? A gente matou o Vigário Amélia. Eu sei que tem um caminho por aqui que eu tenho que ir, que eu posso ir, não sei se é para onde eu tenho que ir. Mas eu sei também que tem um outro caminho, eu não lembro onde ele fica, acho que é lá em cima mesmo, cara. Que é aquele caminho que desce, eu deixei... Cara, tem muito caminho que eu não fui ainda, cara. Tem muito canto que eu não explorei. Eu sei que tem aquele caminho que desce, que eu deixei um tanto de ecos de sangue, é para cá mesmo. Deixei um tanto de ecos de sangue para trás e eu vou tentar buscar eles. A gente já dá mais uma melhoradinha no nosso personagem, né? Qualquer caminho que desce certo... O que vem por aqui tem ali, mas aqui eu vou dar uma cortada no caminho para... Oh, carai, que susto, véi! Vem. Eu preciso pegar direito o tempo dessa pistola, cara. Direto, eu perco o parry por... Por apertar muito em cima da hora. Puta que pariu, é. Já perdi as outras lá. Já não dá mais para buscar. Vou tentar buscar só essas 16 mil aí então. E ver o que dá para a gente comprar com elas. Muita gente falou para eu ainda continuar aumentando a estamina do meu personagem. Eu não sei se é para eu fazer isso mesmo, se eu devo focar em outra coisa e não a estamina, a resistência, né? Que eu tenho que aumentar. Falaram para eu aumentar também a destreza, que é perícia, né? Eu acho que é isso. E também disseram para eu aumentar o arcano, que vai ajudar a usar supostas magias do jogo. Não sei ao certo o que é aumentar, gente. Por enquanto, eu estou pensando em aumentar a força. Depois eu vou ver com que escala as armas que eu estou usando. Saber melhor o que melhorar. Nossa, eu não tinha visto item aqui não. Ainda bem que eu vim de volta para cá. Não perdi o item. Tá, vamos ali. Aqui, ó. Tem um inimigo forte. Tá, caguei para inimigo forte. Cadê aquele... Vamos voltar para o sonho do caçador. Só para gastar esses ecos de sangue aqui. E aí a gente continua procurando outro caminho. Acabei de olhar a minha cara... A minha cara muda de cor, com o braço erguido e com o braço abaixado. Olha só. Ué. Ué, bica maluca, velho. Eu deixei o Facebook aberto, cara. Ele me atrapalha horrores. Fica fazendo barulho. E eu fico me distraindo. Tá, mas não está aberto. Ué, de onde que vem esse barulho? Eita. Que coisa bizarra. Só porque eu vim gastar meus bagulhos, a boneca não está aqui, né? Boneca do caralho. Fortificar arma. Ó, eu posso aumentar o cutelo. Aumentar isso aqui ainda precisa de mais coisas. Eu não vou aumentar o cutelo porque eu não sei se eu vou usar. E alguém me disse que tem um... Que tem um melhor mais para frente. Deixa eu ver se tem gemas de sangue melhores para eu pôr. Não. Ainda não. Bom. É isso aí. Isso não enchei em nada, não. Aquela boneca não vai estar aqui mesmo? Vamos gastar aqui, então. Foda-se. Ui, que saco isso, cara. Boneca sumir. O que item não tem nada para eu comprar? Bateria usada para... Tem o ritual do carácio sagrado. Ah, deixa para lá. Ó, cutela serrato. Aqui aparece serrato. Lembra? Não estava louco, cara. Lança com o rifle. Adicionador de estacas. Tem alguma arma de fogo que seja melhor do que eu estou usando? Tipo essa aqui? Essa aqui parece uma louca. Rifle de Ludwig. Tá, me digam nos comentários. Eu não vou comprar nada agora, não. Explorador de tumbas. Caçador de Yarnan. Vou comprar esse set do caçador de Yarnan aqui para ver. Para ver como que ele é. Já compra esse aqui também, porra. Caralho, 18 mil. Caro para caralho. Vou comprar umas balas, porque esse aqui eu não tenho tanto quanto cura. Vamos ver esse set aí. Ah, é. Eu tenho que fazer... Puta, deixa para depois aquilo lá. Cadê o caçador de Yarnan? Ah, legal. Sete, pô. Vou ficar usando ele um pouco. O olho do caçador embriagado com sangue invoca caçadores para o pesadelo do caçador. Uma criatura deformada, apanhada as sombras de Yarnan. Ah, isso aqui é para entrar na DLC, né? Certeza que é. Ok. Deixa eu pensar... Caralho, esse benigno... Onde é que é? Aqui? Então, isso aqui é para aquela área secreta, né? Não era aqui, né? Onde que vai na... Uma coisa que eu estava... Esse aqui é lá na... Na Féria Sedenta de Sangue. Tem alguma outra tumba dessas que... Que habilitou o Warp agora? Eu estou meio que... Perdido aqui. Quero voltar para o mesmo lugar onde eu estava. Aquela mesma lanterna... Por onde eu vim para cá, tá ligado? Olha a boneca aqui. Ah, vagabunda. Está escondido. Bom, já sei agora onde ela aparece quando não lá. É esse... Não, não é esse aqui. Esse aqui é aquele secreto. Porra. É, eu estou tendo a ser... Autismo do caralho. Cara, como que eu volto para aquela lá? Tumba de Odon. Distrito da Catedral. Grande Catedral. Antiga Yarnan. Grande Catedral. É aqui? Deve ser aqui. Deve ser aqui. Ai, ai. Isso aqui. Aí, saí exatamente onde eu queria. Tá, eu tenho muito lugar para explorar ainda, gente. Mas eu vou tentar ir para a direita aqui. Porque, se eu não me engano, eu tenho o meu próximo objetivo nesse vídeo aqui, principalmente, é matar as tais das bruxas, que eu acho que elas ficam para a direita aqui, não é? É isso, não é? Vocês têm que ir me guiando, gente. Eu estou deixando coisa para trás. E se eu esquecer, me lembrem. Eu sei que tem a quest da mina lá. Eu entendi que eu tenho que pôr a roupa do Gascoigne. Eu já tenho aqui, então eu posso usar ela. Não preciso procurar outra. Posso usar a roupa do Gascoigne. Mas depois eu vou para lá, porque eu não vou matar aquele boss lá agora também. Vamos com calma aqui para não fazer merda, né? Vou pegar uma rápida, porque é mais fácil. Cara, parece que Bloodborne foi feito para mim, às vezes, cara. Esse negócio de versatilidade dos itens. Eita, grande aqui, hein? Lá tem item. Está mais atrativo, então deve ser mais difícil. Vamos passar por aqui, comendo pelas beiradas. Oi. Queria dizer nada não, brother. Mas você meio que morreu ali. Não sei se você percebeu e tal. Tá. Estão atirando de mim dali. Só aquele ali. Ok. Porra, como que errou essa espadada nesse cachorro, velho? Eu estou pegando item para melhorar meus equipamentos aqui. Tá, aqui vai para uma outra tela. Então, vamos contornando aqui. Tem um item ali que eu vi. Ué. Ali. Fragmentos gêmeos. Eu preciso juntar oito desses. Eu já estou com quatro agora. Oito para poder melhorar mais um nível dessa minha espada aqui. Eu vou investir bastante nela. Eita, coção. Ui. Vou investir bastante nela, porque eu já sei que é uma arma que eu vou usar até o final do jogo. Pelo menos até a DLC eu vou continuar usando ela. Aí, eu sei que eu pego umas armas boas na DLC, mas isso vai ficar para... Caralho, velho. Eu estou aqui pariu o dano dessa arma desse cara, velho. Para se fuder. Então, aí na DLC eu sei que eu vou pegar umas armas boas, mas aí já é outro assunto. Pode ficar para New Game mais, quem sabe. Puxa aí. Eu estou meio incomodado com essas luzes que eu uso para gravar aqui, gente. Porque elas meio que... Elas são fortes, né? Ficam bem aqui na minha cara aqui, ó. E... Elas meio que... Atrapalham a minha visão no jogo em áreas muito escuras, como essas aqui. Tá. Três brothers ali. Vamos chegar... Descendo o cacete neles. Esses são quatro, velho. Eu não vou tentar bater, não. Vou curar... Então, calma aqui. Se fuderam. Estão derrotados, meus amigos. Pô, falei que não tinha tanta bala. Agora eu estou pegando um monte. Já sei um lugar para... Isso aqui é o quê? Cinza de medula óssea. Eu já tinha. E nem sabia o que serve. Veículo adicional que fortalece balas de mercurio. Ah, entendi. Tem como fazer build, tipo, só de tiro? Tipo, upar certo status que aumente o dano do tiro. Deve ser interessante, cara. Um bom desafio, tipo, e só com arma de fogo, tá ligado? Não sei se é possível também. Eu sei que... Se for possível, eu sei que vai ser trabalhoso. Isso eu tenho certeza. Puta que pariu. Puta que pariu, cachorro. Cara, toda... Todo jogo da série Souls, cachorro, me dá trabalho, velho. Todo jogo da série Souls. Aí, voltem. Esses cachorros do caralho. O jogo cortei porque... Eu passei muito tempo matando os caras do mapa aqui. Não limpei tudo, mas... Só pra economizar tempo de vídeo aí, né? Desnecessário fazendo coisas que eu já fiz. Para de atirar em mim, cara. Tá me dando nervoso. Deixa eu curar aqui, né? Danado. Melhor tá com a energia cheia do que... Morrer com um hit. Sendo surpreendido. Ok. Área nova no mapa. Alameda sepulcral de Henwick. Henwick. Nossa, vocês escreveram muito errado o nome das bruxas, cara. Hora de rolagem. Como assim? Que porra é essa? Não entendi. Aí, lanterna acesa. Pelo menos eu morro e volto aqui agora. Vocês estão tudo muito louco, né? É isso? Você que tá jogado aí, eu não vou dar bola. Eu vou dar bola pra você aqui, ó. Parece mais perigoso. Ai. Nossa, eu juro que eu ouvi ela falando porra dessa vez. Porra! Porra! Tá, a segunda vez foi morrer mesmo. Porra, nem pra matar, hein? Sacanagem. Tá, aqui vai pra outro lugar. Quero limpar aí embaixo primeiro, né? Puta, eu não vi o nome do bagulho e se era gêmeo. E eu sei que continuando... Ah, tá. Globo ocular avermelho... Oculhar. Ocular avermelhado. Tá, eu já vou ver o que que é isso. Peguei o olho do... Snoop Dogg. Cadê? Globo ocular avermelhado. Não tá aqui. É aqui, será? Não. Material usado em um ritual de cálice sagrado. Uau. Tá ok, então. Não vou discutir. Só quero saber o que é isso. Oi. Entendi. Espero que... Nada além de mulheres aqui. Espero que as coisas melhorem pra você, querida. Tudo de bom. Conhecimento de louco. Tá, aqui vai ser um atalho que eu vou abrir, então. Ahem. 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 Eu acho que eu comecei a falar da vaquinha e nem terminei, né, gente? Enfim. Só pra dizer pra vocês que... Nós conseguimos alcançar nossa meta. Muito obrigado à galera que ajudou aí. Ah, eu acho que eu falei sim. Mas não terminei. É... Muito obrigado à galera que colaborou na vaquinha. Muito obrigado ao Lamartine, novamente, que... Tá ajudando... Nossa, tá ajudando demais o canal, cara. Você... Você tá revolucionando o canal. Porque... Pra quem não... Não sabe, começou a acompanhar agora. O Lamartine foi quem deu o console de presente pra gente. Lamartine basicamente tá... 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 Cara, pelo menos... Um em 60% do valor da placa de captura. Foi o Lamartine que... Que ajudou na vaquinha. E... O jogo foi ele que deu de presente. Em breve, vocês vão ver Nioh aqui no canal. Eu acho que eu vou começar gravando também. E do mesmo... Da mesma forma que eu estou gravando o Bloodborne. Já me digam nesse... Nos comentários desse vídeo aqui. Eu vou postar ele o quanto antes. Vai que eu consigo ainda postar... Na terça-feira, né? Vou postar ele o quanto... Mas eu acho que não. Porque eu tenho live pra fazer a noite. Eu vou postar o quanto antes. Me respondam. Vixi... Me respondam. É... O que vocês acham? Se eu... Se eu espero pra fazer o... O Nioh em... Em live só? Ou se eu faço nesse mesmo formato que eu tô fazendo o Bloodborne? Que aí a gente ia ter duas... Séries... Duas séries sendo... Recorrentes no canal aí, né? Eu acho que ia ser meio ruim. Ia ser muito... Muito vídeo. Muito longo. E... Vocês não iam conseguir acompanhar tudo. Ou se eu espero terminar do Bloodborne. Pra começar uma série de Nioh também. Tá. Eu sei que aqui é o caminho que eu tenho que... Se eu não me engano, né? Mas eu acho que tem um que eu deixei... Caralho. Eu tenho mais caminho. Velho. Porra. Esse jogo tá me confundindo a vida, velho. Pera aí. Que aqui... Se eu não me engano tem esse portão aqui. Ou é depois eu abro um atalho. E... Depois que eu venho por aqui. Fechado por um dispositivo. Eu acho que eu tenho que abrir... Acho que eu tenho que abrir pelo outro lado pra vir por aqui. Tá. E tem outro caminho pra cá que vai levar aonde? Opa. Caralho. Eu espitei essa porra vindo. Era tarde demais. É... Nioh vai ter em breve no canal. E vai ter também o Crash. Que... Chegou algum e-mail pra mim ali agora. Relacionado ao Crash. Não sei se já... Já consegui o jogo. Mas... Tá tudo vindo do Lamartine, gente. E... Ele tá ajudando... Nossa, mas demais o canal. Eu sou muito grato a ajuda dele. Dá... Dá um... Ai, caceta. Dá um ânimo do cacete, cara. Ver esse tipo de coisa acontecendo. E vocês... Vocês todos, né? Tão ajudando pra caralho o canal. Eu tô muito feliz com isso. Que isso? É aquele lá? É aquele lá. Beleza. Eu tô muito feliz com a ajuda que vocês estão dando no canal. Porra, essa vaquinha... Ela... Simplesmente subiu na velocidade da luz, cara. Eu não esperava que... Cara, eu juro pra vocês que eu esperava que a gente ia levar uns... Sei lá, uns dois meses pra conseguir chegar nessa meta. Não imaginava que a gente ia chegar tão rápido assim quanto a gente chegou. Eu acho que do outro lado tem um caminho pra ir. E tudo graças a vocês, né? A ajuda que vocês estão dando aí. Muito obrigado, gente. Todos vocês que... Mesmo a galera que não pode... Eu sei que tem gente que não pode... Que tem vontade e não pode ajudar financeiramente. Eu faria parte desse público se fosse... Se eu fosse um de vocês, tá ligado? Se não fosse eu precisando da ajuda... Eu seria um dos caras que ia querer muito ajudar e não ia poder. Olha só. Dá pra ir ali? Puta que pariu. Eu tô com medo de cair e morrer, cara. Ah, não vai dar, não. Tem nada ali, não. E aí, brother? O que tá rolando aí? Preciso de ajuda com alguma coisa? Não sei. Não sei. Toma essa aqui, ó. Tá boa essa ajuda aqui pra você? Ou você quer outra? Deixa eu te dar outra aqui, ó. Esse outro mundão aí. Tá pensando que é quem? Frasco de sangue. Tá. Aqui dentro dessa casa tem alguma coisa pra... Investigar. Que pariu, velho? Tem mais alguém? Tô com medo, cara. A porra dessa casa aqui parece que tirar do... Do... Do alto leste pra pôr no jogo, velho. Que porra é essa? Vamos com calma. Eu vi que tem bicho ali. Mas eu acho que é um daqueles bichos que... Que era pra dropar... Material de melhoria dos equipamentos pra mim, né? É. Ele fugiu. Se eu der um kit game ele aparece igual no Dark Souls? Vamos testar. Tá. Vamos ver se o bicho vai voltar aqui dentro. Vai lá, voltou. Caralho, que bicho resistente da porra. Fragmentos, gêmeos... Para sangue. Ó, eu peguei mais dois. Quantos que eu já tenho? Tenho onze, ó. Já posso melhorar lá já, velho. Legal. Próxima oportunidade já vou no... No pesadelo lá. No pesadelo, não no sonho. Tava esper... Eita porra. Que susto do caralho. Ah, você tem uma arma pesada? Eu também tenho. E aí, que foi só uma. Caralho, uma bem dada já caiu dura, já. Quer dizer, caiu mole, né? Ó, essa aqui é a mais forte que a outra. Uau. Eu não sei nem onde que eu tô aqui, cara. Eu tô dando volta. Eu tô aprendendo aos poucos, eu vou aprendendo a dar esses contra-ataques aí. Aqui é só mulher, né? Esses mobs daqui... Depois que eu passei aqueles malucos que estavam atirando em mim... Esses mobs aqui estão sendo só... Ai! Uau. Todos femininos. Fragmentos gêmeos. Ó, e mais fragmentos gêmeos. Eu já tô tendo quase... O suficiente pra... Eu não sei... Se tem mais algum depois desse. Tipo, ó... O Dark Souls tem Titanite Shard. Titanite Chunk. Não. Large Titanite Shard. Tem Titanite Chunk. E Titanite Slab. Não sei se aqui tem todos esses tipos. Só encontrei esses dois até agora, né? Aí tem aqueles outros ali com outro nome. Que não sei pra que servem. Tá. Ixi, tem uns grandão aí, hein? Eu acho que por aqui eu vou acabar abrindo... Acho que eu sei onde é que eu tô aqui, hein? Puta que pariu! Acho que aqui eu vou acabar abrindo aquele portão lá que eu... Que eu já tinha visto. Caralho, velho! Não deu boa. Não deu boa ainda. Au! Acho que o negócio com ele vai ser contra-ataque, né? Tentei dar um visceral pelas costas ali, mas não... Não foi muito efetivo. Cachorro, cachorro, cachorro. Vai porra de câmera! Cara, esse botão de resetar a câmera é inútil, cara. Não devia existir esse botão, cara. Quer dizer, o botão sim, mas a função de resetar a câmera não. Sério mesmo? Alguém usa essa função, cara? Não pode ser, cara. Ela é inútil. Ó, tecnicamente ela serviria pra isso, ó. Pra você virar... Vem o bicho bem na hora. Na hora que eu queria... Tá aqui, pariu, véi! Nossa, sério que você vai ficar atacando esses negócios em mim? Mulher desaforada do cacete. Tecnicamente ela serviria assim, ó. Você tá indo pra cá, daí você faz assim e vira rápido, né? Mas, porra... Ah, se foder. Se foder, meu. Aqui devagarzinho, senão eu caio. É, peguei um lago. O que é isso? Não é daqui. Não é daqui. Não é daqui. Ué. Aqui. Ah, são uns gemas. Aumenta a redução do dano físico. Vou adquirir mais ecos de sangue. Pô, eu quero equipar esses negócios. Tem que matar as bruxas antes, né? É isso, né? Sangue frio e espécie. Eu quero aquele negócio de aumentar... Os ecos de sangue, porque... Acho que vai ser o mais útil pra mim no momento. Não, não é onde eu pensei que eu tava, não, cara. Ele não me viu ainda, então eu tô de boa. Tá, tem um portão lá. Deixa eu ver se não é o portão que eu tô pensando. Ataca, vai. Uou. Era pra ter... Toma essa no meio da sua cara, seu... Cordo safado. Filho da puta. Gemas de sangue quebrada. Ah, isso aqui é pra... Pra ganhar ecos de sangue, né? Ah, isso aqui é aquele portão lá mesmo. Já abriu um... Puta de um atalho aqui, velho. Deixa eu vir pra cá. Foi um caminho que eu não fui. Foi um caminho que eu não fui, que é pra cá à direita, se não me engano. Não é? Puta. Não, não era aqui. Tem que subir ainda. Tem que subir ainda. Será que não tem caminho? Eu tô pirando? Acho que não tem caminho. Eu tô pirando, velho. Grudou ali. É tipo pisar no chiclete, tá ligado? Tá, eu vim daqui. Já vasculhei o lado direito. Agora vamos pra cá. Não dá pra subir ali. Não dá. Então tá bom. Pronto, tá bom. Tem lápide pra todo canto nesse lugar, né, velho? As tais das bruxas ficam no final disso aqui, se eu não me engano. E se eu não... Fih da mãe! Se eu não me engano, eu tinha que equipar alguma coisa pra facilitar... Ai, caralho, tem um gordão ali. Não é? Era, né? O que foi isso? Tá. Passei, passei. É, tinha um gordão mesmo. Sorte que ele não me viu, senão eu tinha morrido. Certeza. Ataca. Vai, gordão. Ataca. Só ataca. Vai. Ataca mais. Isso, gordão. Isso. Ataca mesmo. Caralho, ele... Ele é bem vulnerável a esses... 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 Esses parry, né? Ó, é pra casa, essas bruxas. São duas bruxas. Eu sei que elas somem. Eu tenho que achar a certa, que não adianta ficar batendo nos bichos. Tô tentando lembrar como é que funciona a batalha dela pra eu passar de primeira aqui. E a gente, né... Prossegui com o vídeo o mais rápido possível. Vou equipar o papel... Ah, tá aqui o papel já. E aí, o papel de fogo... Ela não é uma fera, né? Me disseram que quando não é fera pra usar raio. Vou usar raio nela pra ver. Opa! E aí? Vamos trocar uma ideia aqui, bruxinha. Ok. Agora eu tenho que encontrar essa porra. É, né? Ó lá. Foi um pedaço. Essa bolinha. Cadê a bolinha vermelha? Que era a bolinha vermelha. Teve uma coisa vermelha pra lá, hein? Ah, olha essa força de sangue aqui. Tem que achar essa vagabunda aí, porque se eu não me engano ela começa a regenerar uma hora, velho. Ah, sério mesmo? Vai gastar meu... Meu coisinha de raio? Gastou já. Já foi tudo. Não vale a pena então, cara. É uma batalha muito demorada pra usar esse negócio aí. Não vou ter que matar aquele bicho ali, não, né? Pra ela aparecer. Parece que sim. Oh, caceta. Tava sem estamina. Aqui chama estamina mesmo ou tem outro nome? Tá, e aí? Ah lá. Eu posso... Posso sentar a munheca nas costas dela e... E dar um visceral? Acho que posso, né? Nossa. Ei. Não deu. Verdade. Eu fui tentar ir na frente. Não, velho. Puta que pariu. Que vacilo. Pensei que ela não ia fazer duas vezes em seguida, cara. Eu posso, então, dar um visceral nela. Eu vacilei porque eu tentei ir na frente dela, cara. Não sei. O cérebro bugou. Ao invés de atacar do jeito que tava, eu tentei ir na frente dela. Aí, acabei perdendo uma oportunidade boa ali. Mas vamos aí. Vamos aí que vai dar certo. Eu vou usar... É pra cá, né? Não é pra cá, não. Puta que pariu. Tô fazendo bosta. É, agora tá todo mundo atrás de mim. Oi. Aqui. Sobe aqui. Ao, 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 ao. Ai, 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 ai. Dizia ter deixado pra usar a cura na porta dela, né? Mas não vamos arriscar porque eu tenho 25 mil. Lá na sala dela. Então, né? Tem que matar essa porra logo. Tô indo. Tô indo bem. Tá logo ali. Oi, gente. Só vou passar aqui por vocês. Com licença. Com licença. Cheguei. Tá, tem que achar essa porra. Não é você. Eu acho que eu tenho que matar alguns desses pra ela aparecer, né? Olha lá. Vamos testar o visceral attack. Errei as costas. Vacilão. Opa, eu vi. Você não me engana, filha. Agora sim. É, vale a pena. Vale a pena sim. Olha aí, eu posso bater mais depois ainda. Aí sim, hein? Lá. Meu caralho. Você se fudeu, né, mulher? Agora vai aparecer a outra. Tá, não adianta bater naquela ali ainda. É isso? Ali em cima. Não era? Vocês viram, né? Não viram? Apareceu um trequinho ali em cima. A bruxa de Henwick. Olha o nome legal, velho. É um bom nome. Tá, agora aparece outra. Puta que pariu. Ai, 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 ai. O que que tá acontecendo? Help, help, help. Me mata não. Moça. Ah, foi de boa até aqui. Ah, filha da puta, velho. Mas que porra. Aí. Bora lá de novo. Onde é que tá essa porra dessa bruxa? Vou matar você. Ok. Faz mais, bruxa. Faz mais. Ah, vai tomar no cu, vagabunda. Ah, vai tomar no cu, vagabunda. Que vadia do caralho. Ai, não era pra ter usado, hein? Era pra ter usado pura. Mas tudo bem. Já sei onde ela tá agora. Tá em cima. Ah, esse... Não, não. Não tá em cima, não. Ué. Vocês viram ali, né? O bagulhinho dela. Ah, só pra eu gastar meu papelzinho. Não que esteja super dando dano, né? Mas tudo bem. Olha o que eu achei. Que coisa, não? Oi, bicho. Tchau, bicho. Ah, você tá me zoando, né? É o bruxa. Tá, essa porra foi. Agora tem a outra aqui. Não é a outra isso aqui. Isso aqui é um bicho. Tá, eu vi você. Se não me engana. Porra, me engana sim. Devia se chamar a puta de Hemwick isso aqui. Só vagabunda. Nossa, achei. Ui, ui, ui. Achei você, mulher. Não adianta ficar se escondendo, não. Aqui, ó. É muito demorado, cara. Esse ataque forte dela. Dessa espada. Deixa eu curar antes que dê bosta. Tá, onde é que ela vai parar? Ali. Eu não vou mais fazer o carregamento. Pra não dar bosta de novo. Tá, onde é que tá a outra agora? Olha, achei aqui, ó. Tá que pariu. Não, velho. Não, velho. Para. Porra, ela lançou o bagulho na minha cara, velho. E agora? Qual será que é essa aqui? Será que é a de baixo? Tomara que seja a de baixo, cara. Aí eu mato com uma só. Era a de baixo. A outra tá por aqui que eu vi. Pô, virou pra mim. Você tá muito espertinho pro meu gosto, fia. Não. Ali. Eu vi uma luzinha, mas eu acho que era do cenário. Não. Tem muita coisa no cenário que engana, cara. Aqui, ó. Toma essa. Ah, viada do caralho. Toma. Morreu? Morreu? Três a batida? Isso aí, amigas. Sumam na minha frente, seus bichos de merda. Tomei no cu de vocês. Boss de fetede, amigas. Isso aí, ó. Mais um episódio fechando com chave de ouro, né? Com o boss derrotado. Aqui pra frente eu pego um negócio pra poder usar as gemas. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Ferramenta de runa da oficina. Beleza. Agora vamos voltar lá na oficina. Lá no sonho. Vamos gastar essas paradas aqui. Pra gente já poder encerrar o vídeo, né? Enquanto... Ai, ai. Cinquenta minutos de gravação. Vai ter duas partes aí que eu vou poder cortar, se eu não me engano. É. Não adianta. Todos eles ficam com o mesmo tempo, né? A média do mesmo tempo. Vamos. Melhorar essa espada primeiro. Aqui, ó. Aí sim. Porra. Ai, caralho. Olha a merda que eu fiz, velho. Puta que pariu, hein? Então deixa assim. Anaco de pedra de sangue. Agora é outra coisa que eu preciso pra melhorar. Vamos deixar isso aqui. Me digam se realmente é isso que eu entendi. Que eu entendi. Aí. Nossa, eu posso equipar... Três runas? Eu tenho três runas. Pronto. Pronto. Equipadas as três runas. E aí, Garma. O que você tá achando de mim? O que você tá achando de mim? O problema é o seu, cara. Cala a boca. Deixa eu gastar aqui o pano uns levelers. Ou será que eu não gasto o pano uns levelers? Tô com 20, 20 e 20. Isso aqui é pra aumentar isso aqui até 15. Deixa eu ver o que que... O que que essa... Essa espada faz. Não precisa fazer gesto, cara. Até onde... O que que ela aumenta? O que que ela escala? Bem força, sem perícia. Vou aumentar a força ainda, velho. Bem-vindo ao lado. O que... Força. Aí, ó. 23 de força. Esses 7 mil eu vou deixar aí pra... Pra gente decidir na próxima o que que eu vou fazer com eles. Então, gente. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por terem assistido mais este episódio. Por estarem acompanhando a série. Por terem ajudado na vaquinha. Logo, logo a gente vai ter live. Me respondam sobre Nioh o que vocês querem. Se vocês querem que eu faça a série. Se vocês querem só pra eu fazer em live mesmo. E é isso aí. Um abraço. Beijo na bunda. E até a próxima. Tchau.